Se você é empreendedora e quer alavancar suas vendas, fica aqui comigo porque esse vídeo é pra você. Meu nome é Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e liderei mais de 3 mil mulheres por quase 10 anos. E ao longo desse tempo, percebi fatores fundamentais para o empreendedor a ter sucesso. Eu reuni todos esses fatores no Empreendedora 360, que é o meu próprio método de alavancagem de vendas para empreendedoras de pequeno e médio negócio. Então, pra você entender exatamente o que é o Empreendedora 360, eu vou te contar. É um dia inteiro comigo, 12 horas de conteúdo presencialmente aqui em Campinas, São Paulo. E você vai ter o momento de colocar o seu plano no papel. É um workshop prático, você não vai ficar escutando, escutando, mas olha só quais são os assuntos mais importantes que eu separei pra você. O Empreendedora 360 vem de 360 graus, que é o que eu desejo que você se torne uma empreendedora completa e realizada. Então, o primeiro passo do Empreendedora 360 é estruturar o seu negócio. Quando você estrutura o seu negócio, é preciso falar de marca pessoal, é preciso definir qual é o seu público, qual vai ser o seu diferencial. E além disso, quais são os produtos ou serviços que você vai comercializar de forma de trazer maior rentabilidade. Na etapa 2 do Empreendedora 360, a gente vai falar de comunicação. Vai ser um mergulho em redes sociais e você entender qual é a melhor forma de se comunicar com o seu público. Além disso, eu vou te ensinar como produzir conteúdo que vende. A terceira etapa do Empreendedora 360 é a parte de vendas. A gente vai entrar profundamente em como prospectar, em como nunca mais ficar sem clientes, como garantir uma experiência do cliente de forma efetiva e como fazer um pós-venda de qualidade. Afinal de contas, eu tenho certeza que tem muitas formas de aumentar a receita que você está deixando passar. E é por isso que no módulo 3 eu vou te ensinar tudo isso. A etapa 4 é onde a gente fala de você. É o módulo você. A etapa 4, nós vamos falar de gestão de tempo, gestão financeira, como você se desenvolve pessoalmente. Nós vamos falar de bem-estar e de moda e imagem. Afinal de contas, você é a sua marca. E é importante que você saiba como se projetar para os seus clientes. Depois de fechar esse ciclo, eu tenho certeza que você vai sair de lá como uma empreendedora completa. Além de uma rodada de negócios incrível que você vai se conectar com todas as outras empreendedoras que estarão lá também. Não perca essa oportunidade. Mas você deve estar pensando, ai, mas será que é tudo isso mesmo? Ouve o que as pessoas que participaram da nossa edição acharam. Tainá tem um conteúdo muito rico para ensinar. E sabe aquela imersão assim que não é cansativa, que passa o dia assim e você fala, nossa, já acabou. Minha experiência aqui no evento Empreendedora 360 foi incrível. Que experiência, assim, incrível. 12 horas aí, foram 12 horas que para mim vão valer 360 graus na minha vida. Agregou demais, assim, no meu negócio. Eu já fui mentorada da Tainá. Eu tenho profunda gratidão por tudo isso, por tudo que eu vivi hoje aqui. Recomendamos a todos, esse é só o primeiro de muitos. Parabéns, Tainá, parabéns a toda a equipe, arrasada. Tainá é uma pessoa muito inspiradora. Ela inspira muita coragem para mulheres, né, que têm negócios próprios e que muitas vezes se encontram sem força interna e sem coragem para poder fazer acontecer aquilo que acredita. Quero levar ela para o Macapá. Não, na verdade, quero levar ela na minha mala. Quero levar ela no potinho. E cada vez que eu aprendo com ela, eu acho que cresço um pouquinho mais. Cheguei hoje na imersão emocionada pela realização da Tainá de estar fazendo esse evento e estou saindo muito emocionada. Uma visão muito mais ampla e completa de outras coisas que eu preciso olhar e trabalhar para que o meu negócio alavanque realmente. O Brasil todo precisa conhecer e ouvir falar sobre o Empreendedora 360. O que você achou do depoimento dessas pessoas? Nós tivemos pessoas aqui de Campinas, pessoas que vieram de Macapá para poder transformar suas vidas. Eu tenho certeza que após o Empreendedora 360, você vai se sentir mais realizada e segura para colocar a mão na massa e fazer o seu negócio acontecer. Se você é empreendedora, é porque um dia você teve um sonho. Um sonho de ter um horário mais flexível, um sonho de poder mudar a situação da sua família, de ter mais liberdade. Esse sonho merece atenção. E é por conta desse sonho que eu me dedico integralmente a ensinar as empreendedoras a alavancarem os seus negócios. Nós temos muitos resultados. Eu quero saber quando é que você vai decidir contar a sua história de sucesso. Grande beijo e eu te espero no Empreendedora 360. Tchau, tchau! Tchau, tchau!